Música Digno a Cordeiro Que foi morto Santo Santo em Vier Um novo cântico Ao que se assentar Sobre o trono do céu Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de mim Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Está vestido do arco-íris Som de trovão Luzes revampagos Louvores, honra e glória Força e poder para sempre Ao único Rei eternamente Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de mim Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Maravilhado Maravilhado Estasiado Eu fico ao ouvir Teu nome Jesus Jesus Teu nome É força É fôlego De vida Misteriosa Água viva Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de mim Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Deus está aqui Aleluia Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Mais uma vez, Deus está aqui, cante pra gente Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como o amanhã que se levanta 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 Tão certo como o amanhã ou cada sete Tão certo como o amanhã que se levanta Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar, meu Deus E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui E o véu, o véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Boa noite Magé, Rio de Janeiro Boa noite a você trabalhador A você cliente, a você morador A você visitante do nosso município de Magé, Rio de Janeiro Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas E que também alcance as nossas famílias E o nosso município Todos precisamos da paz de Deus Que excede a todo entendimento Uma paz que o mundo não pode dar Uma paz eterna Que vem por meio da fé No nome do Senhor Jesus Cristo Única e exclusivamente Pelo seu nome Nome que é sobre todo nome A Bíblia diz que Deus exaltou a Jesus Cristo E eu convido você a exaltá-lo também Que lhe dê um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Inclusive os meus e os seus E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai O nome, sobre todo nome O nome de Jesus É o nome que nos foi dado Para a salvação Para a remissão e perdão Dos nossos pecados Quando nos arrependemos E buscamos ao Senhor O Senhor Jesus disse assim Qualquer pessoa que vier a mim De maneira nenhuma Eu irei lançá-la fora Pessoas Descarcam pessoas Pessoas Jogam pessoas fora Acham pessoas Outras pessoas Sem importância Mas Jesus não Jesus disse Venham a mim Todos vocês Que estão Cansados Oprimidos Sobrecarregados Esse mundo Esse mundo está Cansativo Está pesado De se levar Jesus diz Venham a mim E eu vos aliviarei Ele nos dará uma paz Que é a paz do céu A paz que excede A todo o entendimento Mas como é um presente Chamado graça Graça é um presente Que Deus nos oferece Sem que tenhamos feito Nada para merecer É um presente Nós precisamos aceitá-lo Muitas pessoas Ainda não aceitaram A Jesus Em suas vidas Porque acharam E ainda acham Que Jesus É só mais uma Opção religiosa Eu digo a você Que não Que Jesus está Muito além Muito acima Das opções religiosas Que a gente tem Se eu citar Algumas opções religiosas Aqui Certamente Você vai concordar Comigo Se eu disser nome De alguns líderes Religiosos Certamente Você vai concordar Comigo Mas o nome De Jesus Está acima De todo o nome Ele está Muito além De qualquer opção Religiosa Ele é a salvação Enviada pelo próprio Deus Para nos reconciliar Com ele mesmo Não aceitar A Jesus O que significa isso? Para você Que ainda não aceitou A Jesus Não aceitar A Jesus É dizer Que João 3 16 Está errado O que está escrito Em João 3 16 Estalita Fala aí Para ouvir aqui Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que enviou Seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Deus enviou Seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Não aceitar A Jesus É dizer Deus enviou Seu filho Para quê? Eu vou me dar bem Eu vou estar Num lugar melhor Quando terminar Minha vida Mas eu não vou Aceitar Jesus Hoje não Por quê? Porque eu não faço Mal para ninguém Eu não tenho inimigo Eu sou uma pessoa boa Eu ajudo o meu próximo Eu vou dizer para você Tem bem um versículo Na Bíblia Que diz assim Pela graça Sois salvos Presente não merecido Pela graça Sois salvos Por meio da fé E isso Não vem de vocês Não é virtude nossa É um presente de Deus Não vem das boas obras Para que ninguém Conte vantagem Para que ninguém Se glorie É muito legal A gente ter pessoas De bem Em nossa sociedade Na nossa família É muito bom Nós sermos Pessoas de bem Mas eu quero dizer Que Jesus Não vai nos dever Favor nenhum Por sermos Pessoas legais É só Nossa obrigação Nós temos Olha Eu tenho obrigação Essa aqui é minha filha Talita Eu tenho obrigação De ser um pai legal Para minha filha Essa aqui é minha neta Alice Eu tenho obrigação De ser um avô legal Não tem? Então Jesus não fica me devendo Favor nenhum Por eu ser Um bom marido Um bom pai Um bom avô Agora eu sou um pecador Como qualquer outro A Bíblia diz Todos pecaram A gente peca tanto Que a gente peca Até sem querer E se a gente não se arrepender O Senhor Jesus Cristo diz Se vocês não se arrependerem Todos De igual modo Irão perecer Nós precisamos sim De arrependimento E essa é mais uma oportunidade Dada pelo próprio Deus Para que nos arrependamos E cremos No nome do Senhor Jesus Busque ao Senhor Enquanto se pode achar Eu vou convidar a Márcia Márcia do Moisés Minha esposa Para que venha aqui Ela vai estar conversando Com você A respeito dessa salvação E ela vai estar orando Por salvação Por reconciliação De desviados Porque Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar O que se havia perdido Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar A mim E a você Se você ouvir a voz Do Espírito Santo de Deus Não endureça o seu coração Uma boa noite a todos Que aqui estão passando No calçadão de Magé Moisés está aí com o folheto E está entregando Algumas pessoas E quero que você Fique atento a esse folheto Que você está recebendo Nesse momento E ele diz assim Se você morrer hoje Você vai para o céu Esse é um questionamento Que fazemos sempre Desde quando criança A gente pensa Que no final da vida Vamos para o céu Ou vamos para o inferno E nesse folheto Tem algumas cenas Das quais eu vou estar citando Aqui nesse momento Tem um bebezinho Que fala Jovem demais Para pensar em Deus Depois tem um homem No carro Falando que ele Está feliz demais Está tendo uma vida Maravilhosa demais Depois um casal De namorados Que estão felizes demais Amando demais Para pensar em Deus Depois um homem Ocupado Um outro cansado Mas no final De todas essas cenas Nós sabemos O que vai acontecer Um dia partiremos Dessa vida Nesse último momento Está tarde demais Para pensar em Deus Sabe por quê? Porque depois da morte Vem o juízo Depois que a gente Parte dessa vida Nós vamos estar Diante de Deus Para prestar conta De tudo o que fizemos aqui Então meu querido Que nos ouve Nesse momento É necessário Que durante o tempo Em que vivemos aqui Venhamos a procurar Por Deus Pensar em Deus Fazer a vontade De Deus Cumprir o que Deus Quer em nossa vida Não deixar a vida Passar por passar Os dias As horas As semanas Os meses Os anos Precisamos Entregar a nossa vida A Jesus Mas como assim? Como eu vou entregar A minha vida a Jesus? É quando você Reconhece Antes de tudo Que é um pecador E que é dependente De Deus Que precisa de Deus Em sua vida Quando você fala assim Jesus Eu reconheço Que sou pecador Que preciso De uma transformação Que preciso De alguém Para estar me guiando Preciso Que o Senhor Seja aquele Que me pega pela mão E me leve A caminhar Nessa vida E quando você Se arrepende E fala Muda a minha vida Jesus Muda o seu coração Porque como a Thalita Falou quase agora João 3,16 Deus amou o mundo Ele amou cada pessoa De tal maneira Que enviou Jesus Para morrer na cruz Pelos nossos pecados E o sangue de Jesus Nos purifica De todo pecado Quando assim Nos arrependemos E nos entregamos A ele Entregamos a nossa vida a ele Então nesse momento Eu quero estar orando Por você Por você Que quer receber a Jesus Como seu salvador Por você Que está afastado Da casa do Senhor E deseja voltar Nós estamos aqui Falando com o Senhor Nesse momento Senhor Deus Santíssimo Pai Queremos entregar As nossas vidas Em suas mãos Reconhecendo Que pecadores somos Que necessitamos de Ti Que precisamos Ter uma vida mudada Diante do Senhor Te convidamos Te convidamos Jesus Venha morar em nossa vida Venha morar em nosso coração Nos arrependemos De tudo que pensamos Falamos Ou fizemos Ou vemos Ou ouvimos Que desagradou A sua vontade E te pedimos Lava o nosso coração Com o seu sangue Liberta a nossa vida Transforma Restaura Edifique em nós Ó Pai Uma nova casa Uma nova moradia Em nosso coração Venha morar em nós E mudar o nosso A nossa vida É o que clamamos A Ti E te pedimos Em nome De Jesus Amém Amém Vamos adorar O Senhor Continuar louvando Porque o Senhor É digno É merecedor Da nossa adoração Do nosso louvor Deus é bom O tempo todo E o tempo todo Deus é bom Tu és fiel Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que Tu és fiel Deus abençoe E ainda que Eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor Meu Deus Te revoquei Fiel 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 Senhor Meu Deus Fiel Fiel A mim Tu és fiel Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que Eu não mereça Permaneces assim Fiel Fiel Meu Deus Fiel Fiel A mim Fiel Senhor Meu Deus Fiel A mim Jesus Está voltando Vamos nos preparar Para recebê-lo Para poder estar com ele Na eternidade O rei Está voltando O rei Está voltando A trompeta Está soando O teu nome A chama Sim, o rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem Ele vem Me buscar Canta Magé O rei Está voltando O rei Está voltando Eu aceitei a Jesus Para poder estar preparado Para esse dia Se Jesus não voltar Durante a minha geração Eu certamente Irei para a eternidade Por meio da morte Mas seja pela morte Seja pela volta De Jesus Eu preciso estar pronto Para quando ele voltar Assente a Jesus Você também E esteja preparado Para encontrar com ele E estar com ele Na eternidade E nos céus Deus abençoe O município de Magé Rio de Janeiro Deus nos visite Com a sua graça Com o seu amor Misericórdia Com a sua paz Senhor Nós precisamos Da tua presença Enche esse lugar Senhor Em nome de Jesus Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva A presença de Deus É maravilhosa A presença Deus é bom O tempo todo E o tempo todo Deus é bom Espírito Santo Venha sobre esse lugar Tu és bem-vindo aqui Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundar Sermos inundados Por tua glória Senhor Vamos provar O quão real É tua presença Vamos provar Vamos provar Da tua glória E bondade Vamos provar O quão real É tua presença Vamos provar Da tua glória E bondade E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo É o desejo Do meu coração Sermos inundar Sermos inundar Sermos inundar Sermos inundar Sermos inundar Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundar Sermos inundar Sermos inundados Por tua glória Deus é bom O tempo todo E o tempo todo Deus é bom Aceite a Jesus Agora mesmo Arrependa-se Dos seus pecados Volte correndo Para Deus Confia nele E você Será salvo Olha Para você que não aceitou A Jesus Não aceitar a Jesus É o mesmo que dizer Que Deus Está errado Sabe por quê? Porque o que diz João 3,16 Tanita? Porque Deus amou O mundo de tal maneira Que enviou O seu filho Unigénito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha me detendo Amém Foi Deus Que enviou Jesus Para que aquele Que crer Que se arrepender Que aceitar a Jesus Não pereça Não seja condenado No dia do juízo final Eu sei que todos nós Queremos estar em um lugar melhor Quando terminar a nossa vida aqui E Deus providenciou um meio Para que isso aconteça Ele enviou Jesus Para nos perdoar e salvar E Jesus Não é uma religião Ele é um presente Chamamos de graça Presente que eu e você Não fizemos nada Para merecer E Deus enviou a si mesmo Agora se é presente A gente tem que aceitar Não aceitar a Jesus É dizer assim Deus O Senhor me deu Um grande presente Mas eu não quero não Mas você quer estar Em um lugar melhor Quando terminar a sua vida aqui Quero Eu acho que até vou Mas eu não vou aceitar Jesus não É como se dissesse Que Deus não precisasse Enviar o Salvador Que a gente se garante Isso é um grande erro A gente não se garante Sem Jesus Nós nada podemos fazer Nós não somos ninguém Certa vez O próprio Senhor Jesus disse O que que adianta A gente ganhar O mundo inteiro Eu vou dizer isso O que que adianta A gente realizar Todos os nossos sonhos A gente conquistar Tudo que a gente deseja E a gente perder A nossa alma Deus abençoe vocês Irmãos O que que adianta A gente ganhar tudo A gente conseguir família E emprego Uma casa pra morar Ter saúde A gente malhar Dar uma corridinha No final de semana Curtir uma praia No verão Mas no final A gente perder A nossa alma Do que que adianta E é isso que vai acontecer Com qualquer um de nós Que não aceitar a Jesus A grande salvação Enviada por Deus A Bíblia nos pergunta Assim Como escaparemos nós Se não dermos importância A essa tão grande salvação Eu e você Precisamos entregar As nossas vidas Ao Senhor Jesus E você Que está afastado Do caminho do Senhor Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar O que se havia perdido Isso é Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar A mim E a você Não endureça O seu coração A voz do Espírito Santo De Deus Hoje é dia Do filho pródigo Voltar Para a casa do pai Mesmo ele entendendo Que não é merecedor Mesmo ele entendendo Que não é merecedor Ninguém é merecedor Por isso Se chama Graça Por isso A salvação É pela graça Não é por mérito Então aceite a Jesus Para ter a vida eterna Eu quero orar Por você Nesse momento E você Que está afastado Não endureça O seu coração Você que ainda Não aceitou A Jesus Achando que Jesus Era uma religião Eu quero dizer Para você Não é religião Mas eu quero dizer Também Que ninguém Vai conseguir Estar em um lugar Melhor Quando terminar a vida Aqui Se não aceitar a Jesus Certa vez O Senhor Jesus Disse assim Eu sou A porta Quem tentar Entrar por outra parte Quem tentar Ser salvo Estar em um lugar Melhor Sem aceitar a Jesus 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 disse Será considerado Como um ladrão E salteador Ou seja Ladrão Não existe ladrão Que vai morar no céu A menos que ele se arrependa E se converta Mas sem arrependimento Sem Jesus Não há salvação Para ninguém Precisamos hoje Receber essa salvação De Deus Em nossas vidas Vamos orar ao Senhor Senhor Deus Obrigado Pela oportunidade Que nós temos De buscar a tua presença Aqui no calçadão Do município de Magé Rio de Janeiro Obrigado pela tua graça E misericórdia Pelo teu amor E bondade Pelo teu cuidado Que tem se manifestado Em nossas vidas Senhor Nós somos tão fracos Tão fários Tão pobres Pecadores Nós reconhecemos Senhor Que nós não somos Merecedores Das bênçãos Que temos recebido Mas a tua graça Tem nos alcançado E por isso Senhor Nós queremos aceitar O teu grande presente Esse presente Que pode nos reivindicar Resgatar da condenação Eterna O seu filho Jesus E Senhor Com Jesus Em nossas vidas Nós estaremos Reconciliados Contigo Senhor Eu oro Por aqueles Que estão aqui Entre nós Que já serviram Ao Senhor Mas hoje Por qualquer motivo Estão afastados Do Evangelho Eu sei que pessoas Se decepcionaram Eu sei que pessoas Ó Deus Esfriaram na fé E não tiveram Forças Para se reerguer Eu sei que pessoas Pecaram Caíram em tentações E isso fez Que muitos De nós Nos afastássemos Do Evangelho Do Senhor Mas nesse momento Senhor Assim como o filho Pródigo Percebeu que longe Da casa do pai Ele estava perdido E ele mesmo Sabendo que não Era merecedor Ele tomou uma Atitude de voltar E o pai O recebeu Com grande alegria Porque o filho Que estava perdido Foi achado O filho Que estava morto Reviveu Reviva filhos Aqui Ó Deus Reencontra filhos Aqui Renova Senhor Primeiro amor Renova fé Renova Senhor A comunhão Contigo Quebra Cadeias Em nome De Jesus As cadeias Que impedem Que as pessoas Se convertam Ao Senhor As cadeias Que impedem Que os desviados Voltem para o Senhor Quebra Essas cadeias Ó Deus Em nome De Jesus Resgata Vidas Aqui Ó Deus E aqueles Que nunca Aceitaram A Jesus Por acharem Que Jesus Era só mais Uma opção Religiosa Manifesta Tua misericórdia Ó Deus E dê Senhor Uma correta Compreensão Do teu amor Graça Da tua salvação E traga Essas pessoas Para tua presença Para que eles Também possam Receber a vida Eterna Não nos deixe Ó Deus Ser seduzidos E enganados Pelos prazeres Pelas coisas Passageiras Que esse mundo Nos oferece Senhor Mais que os nossos Olhos estejam Na eternidade No que o Senhor Tem pra nós Deus Muito obrigado Porque o Senhor Tem sido O nosso socorro O auxílio Porque o Senhor Tem nos dado Mais uma oportunidade De nos reconciliar Contigo Por meio da fé Exclusiva No nome do Senhor Jesus No nome de quem Nós oramos Agradecidos Amém Que Deus Nos abençoe A todos Que a graça Do Senhor Encha nossos corações As nossas famílias A nossa cidade Obrigado Pelo carinho De vocês Pela companhia Eu louvo a Deus Pela vida De vocês E quero Num dia Estar lá no céu Com vocês Junto com o Senhor Por toda a eternidade Deus abençoe A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor